Salve galera do ViniBug Game, estou aqui com a Vandinha Oi pessoal E é isso aí galera, estamos no carnival no parque do Itacoisa E vamos lá Vandinha, vai ser uma grande disputa da Vandinha contra a Alequina Começou! E eu vou vencer Vamos ver quem vai chegar primeiro, eu vou ser o juiz dessa disputa É uma lobizinha e você já deve ter visto aqui no canal Outros vilões já jogaram galera E a Alequina vai fazer a disputa Não é aí não Alequina E Vandinha também Tá quebrado esse carrinho aí, esse trenzinho Eu vi ela subindo, achei que fosse pra subir É por aqui ó, no chão é lava E se ele estivesse andando ele ia cair na lava, tá vendo Vandinha? Galera, vamos ver quem vai ganhar Então coloca aí, hashtag Vandinha ou hashtag Alequina Pra quem vocês estão torcendo E olha ali o balão do Itacoisa Eu acho que esse mapa é o mais emocionante de todos Sim, eu acho que esse é o mapa que eu mais gosto do Roblox É porque do Itacoisa né Vandinha Então você deve ter gostado, porque é bem sinistro Falando nisso, olha a boca do Itacoisa ali embaixo Se cair nela já era Come você, tá? E caí Só foi eu falar Vandinha Eu caí na boca do Itacoisa Cadê vocês? Com certeza A Vandinha tá ganhando o Darlenequina Vamos ver se a gente acompanha Até porque eu sou o juiz E no final eu vou dizer quem ganhou Cheguei aqui já no final Eu quero ver galera Pra quem vocês estão torcendo aí A Vandinha A Vandinha tá até esperando Nossa, você joga bem Vandinha O que foi Vandinha? E você tá usando uma blusa do Batman É, cuidado com o fogo aí O que é que tem minha blusa do Batman Vandinha? Coringa não vai gostar né É, fica aí pra gente né Eu acho que é uma traição Não tô traindo não meu amigo Coringa Eu gosto dos dois Eu gosto do Batman e do Coringa Eu acho que pode gostar dos dois galera Comenta aí hein Vocês acham que pode gostar do Coringa e do Batman Ser amigo dos dois? Por mim pode então Eu não ligo O Coringa quer muito ciumento, tá certo? Até que foi fácil essa parte dos canos É Nossa, sério Eu tô impressionado como a Vandinha joga bem ó E ela fica até tirando onda Esperando A Arlequina A Arlequina tem que treinar mais hein Tá ali atrás Ah, ela tá ali Eu ia dizer que ela tá sumida Não, ela tá chegando aqui também Bora Arlequina Vem, eu também Tô tacendo Pro Pro Pra que a melhor vença É Isso aí Cuidado com a mão do It Você tá sendo melhor mesmo Cuidado com a mão do It Ali a mão do It pega assim Galera Será que a Vandinha já jogou esse mapa Por isso que ela tá jogando bem? Eu acho que você treinou antes de vir Eu nunca joguei esse mapa Olha, tem que passar dos canos E essa parte Vamos ver se você é boa mesmo Porque essa é a parte mais difícil que eu acho Olha só Tem que ir subindo aqui E se cair lá em cima vai perder muito tempo hein Não é tão difícil assim É porque Mas é emocionante Ah Só fui falar que não era tão difícil e eu caí Calma, calma Calma, agora vamos Vou bem rápido agora galera Vamos acompanhar elas Vamos lá Mas eu já consegui É, com certeza a Vandinha já tá lá em cima Eu demorei muito pra subir e eu ainda cair Quando cai nessa parte perde muito tempo Olha a Arlequina tá aqui Olha a Vandinha já tá ali Caramba Inclusive vocês estão demorando Eu sou o juiz Eu não tô na disputa de quem vai ganhar Tá certo Se você quiser depois a gente faz uma disputa Vinny Bug contra a Vandinha Tá certo Mas hoje eu tô sendo só o juiz Na disputa entre você e a Arlequina Entendeu? Entendi Então é isso Eu tô até aqui ó Às vezes eu fico esperando a Arlequina Pra dar um apoio moral Porque ela tá bem atrás É, eu acho que a Arlequina ainda não tá jogando muito A Arlequina caiu agora já Feito a lua fala já Eu fiz pra Arlequina Que ela caiu E a Vandinha tá muito na frente Ah, Vandinha você vai ficar esperando ela Eu tô com pena dela né Mas você é confiante Ela tá só nessa parte É, ela tá meio ruim mesmo Mas o que vale é terminar Ó, a Vandinha tava fazendo assim ó Pra ela dando tchauzinho Nossa, a Vandinha dando tchau pra ela Ah, foi embora a Vandinha Calma, tá É, eu acho que a Arlequina ficou pra trás um pouco Cuidado aí, Vandinha Cuidado pra não se cortar Eu sou boa Ah Eu fui falar e eu que caí Ah, vamos lá Vou tentar de novo A Arlequina chegou Vandinha, a parte que você vai chegar agora Vai ser a que tem o item e a coisa Tem o item e a coisa aí na frente Calma Ela morreu, a Arlequina? Hum, ela foi cortada Virou espetinho da Arlequina Será que a Vandinha tá aqui? Ah, a Arlequina aí, ó E aí, Vandinha? O que você tá esperando? Eu acho que tá tendo uma disputa muito fácil Tô esperando a Arlequina É, Arlequina tem que treinar mais pra jogar contra a Vandinha, hein Galera, essa parte é muito difícil É a parte que o item e a coisa correr atrás da gente Calma, eu tenho a técnica Que quando ele chega perto, eu desvio Isso, agora vai, 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 vai Eu prefiro o item do canal Eu também Com certeza Esse é bem mais assustado a cara dele E o item do canal, ele... Ele é meio bobão Espero que ele não assista isso Ele é Você também acha? Sim Ele é bem legal, né? Mas ele é meio bobão Eu acho até que a Penny engana ele às vezes E fica fazendo ele fazer coisas que ele não quer Eu acho a Penny menos bobona, né? Eu faço isso com o meu irmão às vezes A gente sabe, Vandinha Você não é tão legal com o frioso Tá, vamos passar nessa... Essa é a parte... Essa é a das partes mais difíceis Por isso que a Vandinha caiu Que é bem fininho assim Qualquer vacilidade Eu não caí, acho que foi só a impressão É Bom, eu não empurrei você Ah! Agora eu caí Agora... Ah! Eu caí, o item me pegou Como assim? Eu já tinha passado dele Não entendi também Eu também Tá, já pode sair aqui da tela, tá? Será que bugou? Tá, calma, voltou, ufa Ainda bem Vamos lá, galera Você tá... Tá chegando na Vandinha A Arlequina tá chegando na Vandinha Tá Nossa, agora ficou assim E você falou que tava fácil? A Arlequina está coladinha Como você já tô vendo ali As duas entraram no brinquedo Vamos lá, galera Agora esse brinquedo é muito emocionante A gente vai descer E vamos pra outro lugar do parque Do que a coisa Olha, eu acho que elas estão bem perto Uma da outra Vamos ver aqui Quando a gente descer agora Do brinquedo a gente vai saber Ó, já saiu a Arlequina Saiu logo em seguida Eu vou pular aqui pra ver se acompanhou elas Vamos ver quem vai ganhar, hein? Na verdade, foi pega por esse ferro E a Vandinha agora vai embora Vandinha, eu acho que você é meia viciada E anda treinando Eu não treinei nada Meus reflexos são muito bons É, eu já vi você jogando com a Belinha Com a Lua Eu acho que você anda treinando, hein? E não falou nada Outros modos, esse não Bora, Arlequina Agora você consegue, ó Chega no final Uma técnica pra passar nessa parte Quando chega no finalzinho do ferro Você pula Arlequina não tá fazendo isso E por isso tá morrendo várias vezes, ó Chega no final Pula Isso Vamos, Arlequina, assim, ó Chega no final Pula Vai, você vai fazer Pula Agora sim Tem que fazer um tutorial pra ela conseguir Gente, a Arlequina passou E depois morreu nesse que cai Do ferro que cai assim, ó Que corta a gente Ai É, a Arlequina tá muito mal Essa parte é difícil Mas eu consegui de primeira Será que ela tá vindo? Olha ela ali, já tá chegando Tá, pessoal Agora a gente vai passar Por um portal que tem ali na frente Que eu acho que é o portal Que vai levar a gente pra outra dimensão Do parque de muita coisa Cadê você, Vandinha? Já passou? Você, acho que demorou muito Tá, deixa eu ver aqui Ah, tá aqui Eu tô ajudando a Arlequina Tá certo, Vandinha? Olha essa ponta, galera A gente chegou na parte do fogo Do mapa do parque do It A coisa Calma Passei Ufa, ainda bem Foi fácil Que fácil o quê, Vandinha? Foi sim Galera Eu vou colocar na descrição Esse mapa pra vocês jogarem E depois que vocês jogarem Comenta aí se vocês acham Que é tão fácil O que a Vandinha tá falando Eu não acho que é tão fácil assim não Calma Deixa eu passar aqui Foi, tá bom Eu tô vendo outro portal ali na frente Que a gente vai ter que passar Ih, travou Não foi, Vandinha? Travou Vandinha Vandinha Na hora certa Se não Vai cair No vulcão No chão É lá, vulcão Agora só mais um pouquinho Eu vou chegar no outro portal Cadê vocês? Agora, agora Mais um Mas desse jeito não, né? Essa agora A gente fica muito mais rápido Quando passar no portal Eu tô chegando A Alekina tá lá atrás ainda Será que o It vai aparecer de novo? Eu não lembro nesse mapa Se o It aparece novamente Eu espero que não Galera, comenta também Se vocês acham Esse mapa um dos melhores Que tem do Roblox Que eu acho É, agora a gente tá pulando Bem alto Tá como se tivesse Sem gravidade Nos pés Olha só Meio que a gente flutua Quando pula Opa Opa Não sei se isso é bem Sem gravidade Eu acho que é Olha só Mais um Agora, agora Vai, vai, vai Ah, passei Cadê a Alekina? Tô vendo se eu encontro Nada de Alekina Já tô com vontade De entrar nesse portal Pois pode vir Que é a parte que você Diz que você gosta Que fica bem mais rápido Só que No final a gente cai Num vulcão E agora? Ah tá Eu lembro dessa parte Estamos indo para A casa do Itacoza É uma casa assombrada Até a letra caiu Ali de cima Agora essa boca do Itacoza Tá parecendo um vampiro Hein? Tá bem estranho mesmo Você já conhece algum vampiro? Não, ainda não Eu pensei que já Porque essa família Adams A família dela é bem Ih, caiu no laser A família Adams é bem estranha Então deve ter uns amigos bem estranhos Talvez tenha na escola Nunca mais Mas eu ainda não conheço É verdade Tá, qual vai ser a parte agora? Tá, essa parte agora Galera da armadilha Da Granny Ou no caso Armadilha pra ursos Que a Granny também Usa pra pegar pessoas E conseguir passar de primeira Eu já morri várias vezes Nessa parte Eu também já tô quase conseguindo Nossa Essa é a mais difícil Do mapa Por quê? Primeiro que o chão Fica caindo E segundo Que essa parte Fica girando E o que pega Você já morreu Exatamente Ah, você tá falando Deve ter caído na armadilha Porque eu não tô vendo Você por aqui, né Cadê você? Tô chegando Tô vendo Ah, morri de novo De novo Calma Cheguei Vamos ver quem vai passar primeiro Então já que você tava tirando onda de mim Deixa eu ir por aqui Por aqui, por aqui Calma Oi Cadê a Vandinha? Ali Tá, deixa eu Eu acho que agora vai Passei, passei, passei Parece até que aqui ficou mais lento Ufa E eu acho que tá chegando no final, hein Pelo que eu conheço desse mapa Tá chegando no final Vandinha Eu não sei se você sabe O que aconteceu com a Alequina Não sei a Alequina Você acabou de morrer Virou pedacinho Galera Eu até tenho esquecido dela um pouco Ela ficou lá pra trás Com certeza, né Teve partes muito difíceis do mapa É Teve muitas partes difíceis do mapa Então eu acho que ela acabou travando lá atrás E eu acho que a Vandinha realmente vai ser a vencedora Porque agora estamos chegando na parte final Onde tem essa montanha-russa Cadê a Vandinha? Tô chegando É Olha lá a Vandinha E é isso, pessoal Agora é só entrar na montanha-russa Pra chegar no final do parque E acabar com o parque do Ita E a coisa não tem Você funciona? Funciona sim Parece toda quebrada É, quebrou uns carrinhos atrás Mas olha Pelo menos um funciona A Vandinha também tá ali na vez dela Estão todos virados É Então é isso Com certeza a Vandinha vai chegar primeiro, né Carlinhos não Sei nem onde ela tá mais Então quem torceu aí pra Vandinha Colocou a hashtag Vandinha Com certeza acertou, galera Vandinha, você tá de parabéns Agora eu quero saber Você tá treinando Tá jogando direto Roblox Acho que você tá viciadinha em Roblox, hein Eu jogo Roblox Mas nunca joguei esse mapa Você joga Além de Roblox, você joga outros jogos? Sim Quais jogos você joga, Vandinha? Minecraft E aí, comenta aí Quem gosta de Minecraft? Quais são os outros jogos? Eu gosto de Avatar Poucas pessoas conhecem Ele não é famoso Pera aí, calma Avatar Esse era o nome antigo Agora eu acho que mudou Tá, eu vou dar like pra todo mundo aí No comentário Que conhece esse jogo Avatar E aí Então é isso, pessoal Chegamos no final A Vandinha é a grande vencedora Aplausos para a Vandinha Parabéns, Vandinha Cadê a Alenquia? Então é isso, galera Se inscreve no canal Deixa o like A Vandinha foi a vencedora desse mapa Quem colocou a hashtag Vandinha Acertou A Alenquia, acho que tem que treinar um pouco mais E depois eu trago mais desafios Coloca aí outros mapas Que vocês querem ver A Vandinha jogando, tá certo? Valeu, amo vocês E fui Fui Tchau, tchau